Olá, igreja! Conheça os nossos próximos eventos. No próximo domingo, dia 30 de junho, vamos receber novos membros na oitava. A cerimônia será no culto das 17 horas. Venha receber nossos novos irmãos e orar por eles. E para batizar o seu filho nesta data, participe da aula de Teologia do Pacto, que acontece no dia 26, quarta-feira, às 20 horas, na sala 303. Se você tem até 10 anos de casado, está convidado a participar do primeiro congresso dos jovens casados da oitava igreja. Será em agosto, entre os dias 2 e 4, e vai tratar sobre o tema Intimidade. Os preletores serão o pastor Jeremias Pereira, o pastor Roberto Santos, o pastor Israel Abreu e um convidado surpresa. Restam poucas vagas, então? Garanta a sua! Está chegando mais um Bazar do Ministério de Mulheres. A próxima edição acontece no dia 6 de julho, de 9 às 16 horas, lá no Salão Social. Convide suas amigas e participe. E se você deseja contribuir, traga doações de roupas, calçados e acessórios em bom estado de conservação. As inscrições para os eventos são realizadas no site www.oitavaigreja.org.br Não deixe de passar na nossa livraria. O espaço está de cara nova, pronto para te receber. Conheça os nossos títulos. Visitante, seja muito bem-vindo. Procure o Ministério de Integração. Nós temos um presente para você. Jesus te abençoe e até a semana que vem. Legenda Adriana Zanotto